Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no MyDota2.net Lembrando, guys, ficou um tempo sem vídeos aí porque eu tava vendo como ia ser o feedback O feedback foi legal, o gringo gostou, então estamos voltando aqui Código amigo ativo, vou depositar aqui, você ganha 30% de bônus no depósito Por exemplo, depositar um do Alin você ganha 1,30, depositou 10 do Alin você ganha 13 Compensa, mano, pra quem joga Dota, deposita aí pra testar o site, é bem top E ganhou um brindezão de 8 reais aí, uma skinzinha de Dota aí Fazendo o formulário da descrição, bem top E Selin, 500 dólares, vamos abrir muitas caixas pra muitos contratos de aqui, beleza? Beleza Várias caixas voltaram, mas por conta do 3 de Bandidota Teve algumas caixas tão fora do ar ainda, tipo a das Arcana, porque o preço tá assinando muito das skins Então vamos ver aí, Selin, vamos focar muito nessa caixa de mortal hoje Que pra mim é uma das melhores caixas do site Vamos lá, vamos lá Hoje eu quero tirar pelo menos umas 3 skins aqui, cara, velho Ó, tudo que for Golden, Selin, normalmente dá Profit, já tá 5,30 mil de Dota? Nossa, bastante Profit Não, mas deu ruim essa daqui, hein? Ah, não, não, é, a caixa custa... É, vamos ver aqui, guys Deu ruim Deu ruim, mas não tá dando tão ruim Beleza É, guys, eu quero muito tirar um Golden Fury Ou Uma Golden Staff que é 40 dólares Vamos ver aqui É bom que a gente vai prendendo o preço dos skins já 6, 6, 7, 4 Não tá dando muito legal essa caixa, hein, mano A gente não tá perdendo muito, mas também não tá ganhando Vamos sair dela O que você nem acha uma caixa aí? Me mostrou não, desculpa É a Dot White Isso aí WTF? WTF, mano Bora lá, Godot, WTF Mano, tudo isso daqui que é Arcana é caro É 20 dólares mais Esse dinossaurinho é caro Esse daqui é caro É 15 dólares E não sei, mano Acho que deu ruim Não, veio uma Arcana Profit Só isso daqui paga todas as caixas, ó 21 dólares Nossa, ainda bem que veio isso daqui, né Vamos ver aqui Para, para Veio outro, veio outro Não sei, não sei que não é Arcana, não É, 11, 17, tá bom Deu ruim, mas Não deu tão ruim Tem que tirar uma Arcana bem top aqui, velho Vamos ver Tá, não sei Leviathan Ah, essa caixa não tá tão legal não, hein Serim Vamos abrir outra Vamos abrir uma Lox, Nuxbel Mano, Geozyde Eldon Mano, vamos focar na Arcana Ou na Blade Arcana ou Blade? Ganhou a Arcana E ganhou a Blade Será que a Blade paga bem? Não sei 14 Nossa senhora 51 dólares Achamos a caixa Achamos a caixa do site Será que a gente achou a melhor caixa do site? Está, né Para ver Outra foto Hum, mas eu acho que isso daqui é ruim Se eu enter É, ó 17 Tá, não perdemos muito A gente tá profitindo da primeira Se vir duas Blade é profite Se vir uma Blade marcana é profitezão Então, por enquanto Tá legal essa caixa Hum, tá vindo uma Blade só Beleza, vamos continuar Vamos vendo Uma Blade só Ah, no rosto de tudo Não perde tanto, né Exatamente Ainda tem a chance de ganhar uma coisa De ganhar Profitar bastante Se der sorte de vir duas É, mano Vamos abrindo até vir duas Quatro, vai Vamos ver Ó, veio duas Duas Você profita e recupera tudo Que perdeu na anterior, tá ligado Pode, então Vamos ver Tá, viu Marcana Marcana E 23 Só que não veio ela agora É, mas pagou Mover aqui E vamos pra outra caixa Depois dessa daqui Beleza, essa caixa é legal Dá pra arriscar aí Você abrir uma dela E vir aqui Nossa, agora deu ruim Às vezes Às vezes eu tô fazendo besteira De abrir três Quatro Porque essa daqui Provavelmente é pra abrir uma E se você dropar uma dessas duas Você tá no Profit Monstro Tá ligado Ou duas até Eu tô abrindo de uma E tô Eu tô abrindo de quatro E tá dando ruim, entendeu Às vezes é Eu que fui na tática errada Mas pelo jeito Vem bastante Cessa sempre Aí viu Profit Prejuízo Prejuízo Profit Prejuízo 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 Profit Quando é Profit Paga três vezes Então dá pra profitar nela Né, mano E vamos agora Pra Golden Trove Carafei Golden Mano Essas das duas aqui Paga bastante Better Fury Paga também Essa daqui Acho que vale 45 Esse Golden Stash Ó, veio Quatro itens dourados Será que foi Profit Nossa senhora É isso que eu não gosto Do Dota Tipo, os itens engana Tá ligado É Muito prejuízo ali O Dota Os itens Nossa 28 dólares Aí ó 28 dólares É No Dota Muito item Parece que a cara É barata Entende Isso que é o ruim Do Dota Mas Você vai acostumando Ó Viu outra Outra dela 28 Profit Profit Se vir duas É Profit GG Vim duas Paga oito Abertura É Mais uma Será que com duas Eu ganho uma dela Aí é GG Veio Nossa Profit Aí ó Mano Eu comecei com 500 Acho que eu tô no prejuízo Será? Tô com 453 50 dólares De prejuízo Não é muito não Deixa eu falar Comparado aqui A tudo que eu tô Eu não conheço direito O Dota E eu tô arriscando pra caramba Quem conhece é mais fácil Eu jogo o Dota há pouco tempo Então mano Não foi tão ruim não 7 dólares no contrato E veio 5 Beleza Pegamos um item ruim Transformamos um item bom Um pouquinho mais barato Do que os 10 item ruim Vamos fazer contrato Com isso daqui de novo E Tudo for de 50 centavos Fazer contrato Eu tinha só os itens caros 7 dólares 13 dólares Que isso God Profit Mais item ruim Caraca Tô com muito item ruim Excelente 7 dólares Você acha que vai vir quanto? Eu acho que vai vir 22 22 22 3 Aff Meu Deus Erramos Erramos Infelizmente erramos 3 16 46 46 46 46 46 18 Nossa Tá no negócio Dos contratinhos E acabou Acabou os itens Acabou 4 4 2 2 5 5 5 Temos quantos? Temos 449 Mano Tá bom Não tá ruim não Porque tipo assim Gás Você tem 30% De bônus Se você depositar Aqui no site É 400 30% Certo? Se eu depositar 350 Eu vou ganhar 30% 350 Vezes 30% 105 Não Ainda não é isso Se eu depositar 380 380 30% Eu vou ter 114 Então se eu depositar 380 Eu teria praticamente 500 dólares Que foi o que eu comecei Então vamos dizer Que eu depositei 385 aqui E eu tô no profit De 70 dólares Beleza Tá bom Tá bom Então dá pra Profitar sim Cara Claro Você nunca vai contar Profit em cima do bônus Porque nem no CS Bonet Nem com nenhum site Você vai fazer isso O bônus é pra ajudar A chegar no rolê E manos Quem quer ver Eu fazer Um contrato loucurinho Com esses caras Aqui Assista o próximo vídeo Que eu vou fazer Um contrato mais caro Que eu conseguir Aqui pra vocês ver Então é isso Se gostou Deixa aquele like Se inscreva Assista o próximo vídeo Comenta aí Se vocês jogam Dota Se vocês acham Se quer sorteio de Dota Uma desquizinha de Dota Que eu posso sortear Pra vocês Comentem aí É nóis Então quem quer ver Esse contrato aqui Deu 29 dólares Vem pro próximo vídeo Valeu